Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando que ele vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar aqui, do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é muito fácil. Vai numa loja de departamento aí da tua cidade, vai, pra tu escolher o teu colchão Onix, pra você deitar e rolar com a sua pessoa amada. É uma delícia. Amanhã é o Dia do Rock, e o Dia do Rock tem tudo a ver com Narguilê. E olha quem tá aqui, Fábio, esse cara que há muitos anos, são 17 anos de estrada, já tiveram muito ao vivo fazendo o nosso programa, e hoje ele veio pra contar um pouco da trajetória de sucesso dessa banda. E aí, querido? Beleza, Mariano. Uma alegria te receber aqui. É uma alegria minha, tá vindo aqui pra gente... É lembrar. É rememorar um pouco das pequenas anarquias que a gente fez no passado no teu programa. É verdade, muitos momentos únicos, quando o programa era à noite, os tesses eram muito programas, né? Sim, e chegava lá no estúdio, a gente saía super tarde, super divertido, demorava pra caramba. Era verdade. E fazia uma zona nos bastidores. Era um momento único, né? Na época, tinha muito a ver com rock and roll aquilo ali, com a coisa mesmo... É isso, é no início da... A 19 anos atrás, quando a gente começava o programa, vocês já se faziam presente, porque a gente teve esse carinho de projetar os artistas do Piauí, e vocês passaram pelo nosso programa muito, né? Por isso que a gente tá falando hoje aqui. Claro, claro. Eu acho que o Narguilê tem a ver, assim, não só com o mérito das pessoas, dos músicos e dos criadores que passaram pelo Narguilê, ou que continuam no Narguilê, ou que fundaram o Narguilê. Mas eu considero o Narguilê como uma espécie de zona coletiva, porque as pessoas, a mídia acreditou no Narguilê, o público acreditou no Narguilê, então, às vezes, parecia que era uma célula que alcançou um organismo, assim, sabe? Para mim, o que eu sinto daquela época, assim, claro, que tem o mérito de que essa música não existisse, né? É verdade. Mas eu acho que alguém tava, as pessoas estavam meio que esperando, assim, o Narguilê. Aquele momento, o Narguilê, para fazer o Narguilê, não é verdade? Agora, amanhã é o dia do rock, o rock aqui do Piauí tem o que comemorar também, porque o rock é mundial, e eu considero o rock, assim como você falou, uma entidade. Sim. Não é uma entidade? Quem ama, ama mesmo. É, é, eu acho que o roqueiro não tem dia para comemorar o rock, não, é uma celebração todo dia, entendeu? Sim. Tipo, eu quando acordo, eu já ponho uma música, mas eu compreendo a coisa do dia do rock como uma referência específica para falar sobre o rock, e talvez também até para trazer um pouco da reflexão sobre o que é isso quanto linguagem artística hoje, sabe? Certo. Quanto expressão, assim, porque acho que a coisa se tornou muito mais complexa do que uma simples sexo, drogas e rock and roll, né? Uhum. Acho que o rock durante esses anos, ele teve uma evolução onde ele ganhou uma responsabilidade muito grande na transformação social, por exemplo, também. No Brasil, a primeira vez que a gente teve jovem, falando para jovem, foi quando acontece o que a gente chama de boom do rock nos anos 80, no Brasil, quando nasceu rock brasileiro. Uhum. Como é o Edivaldo Nascimento também, né? É, eu acho que... Eu acho que tem muita gente, né? Sim, eu acho que o Narguilê tem, assim, uma época, mas antes do Narguilê o fogo já queimava. Já queimava, né? Caramba! Tipo, você tem aí, antes do Narguilê, Megahertz, que é uma espécie de fundamento do rock piauiense, que inclusive é super conceituado e entendido no underground brasileiro. Você tem aí, na época que acontecia o movimento punk lá em São Paulo, Teresina era palco do que a gente chama Setembro Rock, que era um... É, Setembro Rock era um show, era um momento único. Um momento único, né? Tinha uma coisa assim mesmo, assim, já que Teresina era rock and roll mesmo, de verdade, na veia. E vocês também têm viajado, né? Vocês têm feito muito show também por outras cidades do Piauí, não é? Têm sido recebidos, porque eu acho que o público piauiense está consumindo o produto piauiense, não é verdade? É. Naquela época lá, sei lá, 10 anos atrás, a gente fazia muito show para o Sul. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza no Nordeste no máximo, né? Aí depois que a gente voltou, há três anos, com essa formação nova, que sou eu, o Jânio B., o Sandro Saldanha e o André de Souza na guitarra, a gente passou a fazer mais o interior que a gente não tinha feito naquela época. Então, a gente já fez Picos, a gente já fez Bom Jesus, a gente tem Capitão de Campos para fazer. E isso também é super legal, porque tu chega lá, tu vê que tem um público no interior. Certo. E que tem uma moçada jovem que está ali para ver o teu som. E as músicas são autorais? São, sempre foram, né? Sempre, sempre autorais. Foi isso que fez a gente chegar onde a gente chegou. Chegar onde chegaram por causa das músicas autorais, com composições de vocês, né? Composições magníficas, que vocês sabem cantar a linguagem dos jovens, que eles querem ouvir, que estão tendo necessidade de ouvir naquele momento. Isso faz o diferencial, não é isso? Super faz. Eu gosto de compor. Inclusive, eu componho tanto que tem algumas canções dissidentes que elas meio que não cabem no repertório do Norguilê. Certo. Porque o Norguilê é uma coisa mais hardcorezão, pesadão e tal. Então, eu montei um trabalho paralelo, que inclusive a gente está lançando o disco daqui a alguns meses. O disco não está pronto ainda, mas está finalizando. Estou trabalhando, né? Que chama Electric Zamba. Opa! É uma experiência que eu estou fazendo com o Livro Nascimento. É um duo. O Livro Nascimento é um super artista piauíense também. Super guitarrista, produtor e arranjador. Então, a gente começou esse bate-bola com essas canções que não cabiam no Norguilê e começou a montar esse trabalho. E quem está co-produzindo esse trabalho com a gente é o Roraima. A gente está fazendo lá no estúdio. Grande Roraima. Que está sendo super massa fazer com ele. E a gente fez um esquema de colaboração. A gente convidou artistas que a gente achava interessante para colaborar no disco. E o disco se tornou um grande caldeirão de referências. Opa! E de estilos. E está super lindo. E vai arrasar. E espero que a moçada goste. Electric Zamba daqui a algum... A gente já está fazendo show, mas não ainda o disco. Não está na prateleira não, mas logo vai estar. Foi bacana estar na cama contigo. Estava com saudade, hein? Eu também. Massa, obrigado. E espero que a gente possa se ver outras vezes aí. Vou levar vocês no disco. Em outras camas. Em outras camas é ótimo. Levar vocês no estúdio. Beleza. Para a gente fazer um programa ao vivo lá com vocês. Tá legal? Fico super feliz. Muito bom. Agora eu vou fazer a pergunta que eu pergunto para todo mundo. Do eu vir para a cama comigo? Ah, foi relax, né, meu? Eu confesso que eu estava nervoso. Estava? Ih, mas me conhece há quanto tempo ainda fica nervoso? Foi de boa. Foi de boa? Foi de boa. Beleza, porque você é de bem. É do bem. Então vamos fazer assim. Esse foi Na Cama com o Mariano. Revolução. 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 Na Cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.